Minha querida Bahia O melhor do mundo é o carnaval de Salvador Na multidão eu vou a mil Tô na Bahia, a melhor festa do Brasil Na multidão eu vou a mil Tô na Bahia, a melhor festa do Brasil Vou em Ondina, vou na Barra e Campo Grande Pra desfilar com os tipos de grande Lá no Pelô, que é legal Eu quero ver as atrações do carnaval Lá no Pelô, que é legal Eu quero ver as atrações do carnaval Paulinho Boca, Gilberto Gil Caetano e Armandinho Moraz Moreira, Carlinhos Brau A Daniela e o Tatal Claudinha Leite e Margarete O Oludum e o Chiclete O Araqueiro e Luiz Caldas O Belmarques e a Ivete Outros artistas com seus trios Vão alegrando os foliões do Brasil Outros artistas com seus trios Vão alegrando os foliões do Brasil Ô maninha, eu vou sair Vou na Avenida, no Bloco, me divertir Ô painho, eu tô legal Tô na pipoca, vou pular meu carnaval E o telefone para contato é 759-8187-6232 Vou em Aldina, vou na Barra em Campo Grande Pra desfilar com os musicantes Lá no Pelô, que é legal Eu quero ver as atrações do carnaval Lá no Pelô, que é legal Eu quero ver as atrações do carnaval Paulinho Boca, Gilberto Gil O Caetano e o Armandinho Moraz Moreira, Carlinhos Brau A Daniela e o Tatal Claudinha Leite e Margarete O Oludum e o Chiclete O Araqueiro e Luiz Caldas O Bel Marques e a Ivete Outros artistas com seus trios Vão alegrando os foliões do Brasil Outros artistas com seus trios Vão alegrando os foliões do Brasil Ô maninha, eu vou sair Vou na Avenida, no Bloco, me divertir Ô painho, eu tô legal Tô na pipoca, vou pular meu carnaval 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 Tô na pipoca, vou pular meu carnaval